Vamos falar agora com virginianos. Virginianos. Olha, a carta da papisa, que é a carta da intuição, a carta que fala da necessidade da gestação. E ao mesmo tempo, pede para que a gente, os virginianos, ouça a intuição, ouça o nosso coração e procure falar menos. Vai ser um ano de maior tranquilidade, de gestar os projetos, de ter um pouco mais de flexibilidade e de ouvir a intuição, como eu disse, mas também de pensar em novos projetos. Como será que pode ser essa gestação? Não é só gestação física, né? A gestação dos sonhos, dos projetos, dos desejos, daquilo que realmente pode nos fazer mais felizes, desde que a gente tenha uma possibilidade do recuo. Tá bom. Tá bom? Ótimo.